Redução são 70% comédia, 2% beleza e 28% fé. Ué, não era você que gostava de malucos. Me tira daqui por favor. Seleção perdeu coitado dos jogadores. Jogadores no outro dia. Eu no outro dia. Transporte público mais 10 horas de jornada de trabalho. Se render na guerra. Mudar de lado na guerra. Enriquecer vendendo armas para os dois lados na guerra. Ir para a guerra só para zoar, acender fogueira na frente dos inimigos para confundir eles e roubar armas dos aliados americanos. Quando eu pego celular para algo e termino vendo memes por 4 horas. O que eu ia fazer mesmo? Vem comer filho, desculpa ter quebrado o cabo de vassoura na tua costa. Saber como vai morrer. Saber quando vai morrer. Bolso de homem. Esquerdo. Direito. Assopra aqui. Mas isso é um pastel. Eu sei, é que tá muito quente. O preconceito começa quando você acha que ele está sendo preso. Motorista do passeio chega buzinando. Minha sala no quarto ano. Ah, ai. O motorista. Eles me amam. Não estou conseguindo comprar um celular pelo site. Oi, Ismael. Me conta aqui direitinho o que está acontecendo que eu te ajudo, viu? Não tenho dinheiro. Se eu estudar o suficiente, terei as notas mais altas. Passar é passar. Está bem. Não, não sei o que fazer no futuro. E esta cada vez mais perto. E estou muito sobrecarregado. Pintor que não se suja. Tatuador sem tatuagem. Barbeiro sem barba. Mecânico com carro novo. Carteiro amigo dos cachorros. Pedreiro com a casa finalizada. Salário de um lavador de pratos no Zua. Salário de um engenheiro com três mestrados na América do Sul. 41 graus. Verão mais quente da história. O app de meteorologia do meu celular. Até que enfim. Até que enfim sou independente. Dar conselhos amorosos. Você. Não pegar ninguém. Nossa que raiva que eu tenho desta tal de cólica. Ouvindo lá na Del Rey tem um metro e oitenta e seis. Parece meu rosto né. Mas é uma máscara parece que tu feliz né. Só tu fingindo. O mundo é um lugar cruel e injusto. Não há harmonia no universo. A única constante é o sofrimento. Minutos depois. Um homem soprando bolhas no centro. Eu com 26 anos. Não esse iPhone 13 não serve mais. Preciso comprar o 14. Por favor aguente só mais 4 anos. 30 anos de idade. Ser chamado de senhor. Ser chamado de senhora. Eu no trabalho. Pensando no meu cachorrinho sozinho em casa. Eu vendo meu copo de homem aranha. Ser dado para o filho da vista. Eu reclamo de algo. Meu pai. Eu quando nasci já trabalhava. Eu com 5 anos. Eca. Café. Eu com 13 anos. Até que não é ruim. Eu com 18 anos. Eba cafezinho. Eu hoje em dia. E se eu colocar café no arroz? Loja tudo 10. Eu. Quanto é essa blusa? Vendedora. 350 reais. Eu. Senhor. O cardápio é digital. Você precisa ler o QR Code. Eu. Minha maneira de avisar que já quero ir embora. Eu. Eu.